Acredite, é hora de vencer, esta força vem de dentro de você. Você pode, até tocar, o céu se crer, acredite que nenhum de nós, já nasceu um jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencer nos limites, escalando nas fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor. Essa fé, que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Essa fé, que te faz imbatível, te mostra teu valor. Campeão, vencedor. Tantos recordes, você pode quebrar. As barreiras, você pode ultrapassar. E vencer. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Essa fé, que te faz imbatível, te mostra teu valor. Campeão, vencedor. Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Essa fé, que te faz imbatível, te mostra teu valor. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor.